Com que finalidade uma alma predominantemente masculina encarna num corpo feminino? A luz do espiritismo, acreditamos, como explica Kardec, que os espíritos não têm sexo, mas isso não é um convite em disciplina. Isto não é um convite a pensarmos que não somos homens nem mulheres, somos seres indefinidos, não. Experiências são necessárias através de um corpo masculino. De outras vezes podemos experimentar o nosso crescimento através de um corpo feminino. Mas a experiência com a qual estamos apresentados, se exige um corpo masculino, exige um comportamento masculino. Se viemos através de um corpo feminino, há que respeitá-lo. Não é um convite em disciplina, é um convite à compreensão de que somos todos iguais. Criados simples e ignorantes, com a finalidade de atingirmos a luz. Seja num corpo masculino ou num corpo feminino, podemos crescer. E o processo é rigoroso e a preparação é intensa. A não ser quando, por motivos vários, haja uma interferência da mente do indivíduo, fazendo com que o indivíduo que se expressa num corpo masculino não esteja satisfeito. Ou que o indivíduo num corpo feminino também não esteja. Na maioria dos casos, o indivíduo aceita a experiência de que necessita, inconscientemente ele sabe de que é para a sua evolução. É preparado no mundo espiritual. Às vezes, nesses acidentes psíquicos, nessa não aceitação da encarnação necessária, surgem dificuldades para o indivíduo, que podem ser sanadas através do trabalho psicológico, do trabalho espiritual, do trabalho psicoterápico. Seja na expressão de um corpo feminino ou na expressão de um corpo masculino, o indivíduo necessita de disciplina. Seja na expressão de indivíduos que ainda estão confusos com a sua própria sexualidade, o indivíduo necessita de disciplina. Não pode se entregar à libertinagem. Não pode induzir os outros indivíduos à indisciplina. A indisciplina se expressaria no adultério, na traição, na troca de parceiros constantemente ou quem depende da expressão da sexualidade. Disciplina, 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 respeito ao próximo, seja qual for sua escolha sexual, sua expressão de sexualidade. Respeito à família, respeito às crianças, fazer ao próximo o que desejamos para nós mesmos, na construção de um mundo melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho